É o Routon Já passou da meia noite e só quem bagunça fica Taca lança nelas e põe pra sentar na pica Taca lança nelas e põe pra sentar na pica Taca lança nelas e põe pra sentar na pica Taca lança nelas e põe pra sentar na pica No baile é o lugar que todas as coisas acontecem Elas vai fora e transa só para quando amanhece No baile é o lugar que todas as coisas acontecem Elas vai fora e transa só para quando amanhece Elas vão fora e transa, só para quando amanhece É o Routon Já passou da meia noite e só quem bagunça fica Taca lança nelas e põe pra sentar na pica Taca lança nelas e põe pra sentar na pica Taca lança nelas e põe pra sentar na pica No baile é o lugar que todas as coisas acontecem Elas vão fora e transa, só para quando amanhece No baile é o lugar que todas as coisas acontecem Elas vão fora e transa, só para quando amanhece Elas vão fora e transa, só para quando amanhece